Obrigado. Como é que você trabalha aí com a família, com a família, com a família, com a família? Há uma questão de organização, que é... Não, então, eu tenho comigo que cada oportunidade que eu tenho, eu tenho que agarrar da melhor forma possível, é isso que eu procuro fazer. Eu sou muito grato ao Cristóvão, porque passaram vários treinadores aqui no Vasco e eu não tive nenhuma oportunidade e foi ele que me viu nos treinos e me deu essa oportunidade que eu estava esperando há algum tempo. E cabe a mim, quando ele me der a oportunidade, sendo entrando durante os jogos ou então começando como titular, aproveitar. E é isso que eu estou procurando fazer e respeitando a decisão dele de começando ou não no time. Como eu falei, eu sou eternamente grato a ele por ter me olhado. Com certeza, acho que não só eu estou falando agora, mas outros jogadores já falaram. A gente está fechado com o Cristóvão. Por mais que haja essas críticas que a torcida quer resultado, a gente sabe disso. Mas nós, dentro do campo, corremos por ele. E é isso, acho que quinta-feira temos tudo para sair com a vitória, temos um time bom. Mandamos no jogo aqui, na última quinta, na Copa do Brasil. Não foi o resultado que queríamos, porque não saíram os gols. Mas nós temos tudo para buscar um resultado lá na Bahia e sair com a vitória lá, com a classificação. Cara, é uma situação que ninguém gosta. A gente está aqui no dia a dia, a gente vê que o trabalho está sendo sério, a gente trabalha firme todo dia. E a gente não gosta de ver crítica, mas por mais que eu entenda o lado do torcedor, porque ele quer resultado, e tem toda a razão de criticar. Mas a gente fica triste, sim, obviamente, mas a gente não pode deixar isso afetado dentro de campo. Então, a gente procura meio que abstrair e fazer o melhor dentro de campo. Sim, sim, eu falei aqui, não só eu, como outros já falaram, Luiz Fabiano já comentou aqui. Nós estamos fechados com o Cristóvão. Não vai ser uma vaia, uma crítica aqui. Todo mundo, o futebol é assim, a gente sabe disso. Não vai ser a primeira nem a última vez que vão vir críticas, e a gente tem que se acostumar com isso. O que aconteceu foi o seguinte. No início do ano, eu só treinava pela direita, e eu estava mais acostumado ali. A primeira oportunidade que eu tive foi pela direita. E aí, quando o Kelvin chegou, ele joga mais pela direita, e eu passei para a esquerda. Eu não tinha treinado ainda durante o ano pela esquerda. Obviamente, eu ia sentir um pouco de dificuldade por não ter praticado ali. Mas, eu acho que eu tenho totais condições de jogar por ali também, se eu me aperfeiçoar nos treinos. Ele falou os motivos, eu respeito de verdade, concordo. Acho que ele falou bem. Mas, eu não posso baixar a cabeça, não posso me acomodar com o banco, nem entrando bem no segundo tempo. Eu tenho que buscar meu espaço e procurar ajudar o Vasco durante o ano. Você começou, você falou logo no início da competição do Lá, que é uma oportunidade que está ficando muito grande. Desde o Lúcio Profissional, você não conseguiu. De certa maneira, quando você depois foi pro banco, você deixou o administrativo da administração. O que está na sua cabeça, para aproveitar mesmo do administrativo? Não, eu não fiquei. Eu tenho uma cabeça muito boa, graças a Deus. Eu não fiquei sentido. Os meus amigos sabem que, como eu sou, como eu me comporto dentro de campo. Nos treinos, não me acomodei. Eu continuei treinando firme. O próprio Cristóvão falou isso. E eu acho que é isso. O futebol é assim. Eu sou novo, cara. Eu entendo também que eu preciso de um tempo para... Ah, normalmente, é oscilações por eu ser novo. Mas, cada dia que eu entro aqui dentro de São Januário, eu procuro dar meu máximo, dar meu sangue, porque eu tenho totais condições de ajudar o Vasco. É isso que eu quero. Na verdade, eu não sinto isso, que ele esteja abalado. Ele não passa isso para a gente, não. De verdade, não passa. Ele passa confiança. Ele tenta colocar o time para cima e não deixar com que isso afete dentro de campo. Só que, óbvio que incomoda. A gente não afeta no campo, mas a gente não fica feliz com a situação. Incomoda. A gente não gosta. Mas, a gente não tem muito o que falar da desculpa. A gente tem que procurar trabalhar cada vez mais e tentar reverter essa situação para melhor. Talvez, eu acho que a gente cria muito e não consegue concluir em gols. Eu mesmo, contra o Volta Redonda, tive várias chances. Recebi até críticas como finalização e tal. Mas, eu acho que falta isso. A gente até cria, mas não estamos conseguindo concluir em gols. Em jogos que a gente poderia fazer ficar mais fáceis para a gente, aí acaba ficando complicado por isso. Eu acho que o ponto é isso. Eu acho que sim, porque a gente tem que tirar dos pontos negativos, uma coisa para a gente crescer durante o ano. Acho que esses pontos que a gente está tendo de dificuldades no início desse ano podem ser fundamentais para que a gente cada vez melhore mais, conserte o quanto antes, para que a gente chegue no brasileiro, até agora na frente da Copa do Brasil, no Carioca, e possa não errar mais como estamos errando no início do Carioca. Boa noite. Então, não dá para a gente explicar. É estranho responder isso, porque realmente a gente treina bem, só que chega no jogo, as coisas às vezes não acontecem do jeito que a gente quer. Como eu falei, às vezes tem muitas chances que a gente tem no jogo e não consegue concluir em gol. E isso é um detalhe que faz toda a diferença. A gente cria, cria, cria e não faz o gol, faz toda a diferença para a gente. E talvez seja isso. Quando acertar, as perguntas vão ser diferentes, vai ser tudo diferente. A gente está acostumado, todo jogador é assim. Se o time não está bem, a torcida cobra. A gente está acostumado com isso. A gente não pode deixar se abater por isso. Buscar melhorar para resultados melhores virem. 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 A peça é o seguinte, futebol é resultado. Não adianta a gente jogar bem os 90 minutos. Não adianta um time ir bem o tempo todo e não ganhar o jogo. Empatar duas seguidas. Não adianta. Futebol, a gente pode jogar mal três jogos seguidos e ganhar as três. É o que importa, é o resultado. E é isso que está faltando. Não tão bem quanto a gente queria. Como eu disse, acho que a gente tem muita chance de concluir igual e não concluir. Acho que isso faz toda a diferença. Obrigado. 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 Eu não acredito que eles venham fechados não, cara. Jogar em casa e eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Eu acho que é um time que talvez saia para o jogo e temos que aproveitar os espaços que eles vão dar. E nós temos todas as condições, sim, de sairmos com a vitória e com a classificação e com fazer com que esse jogo seja uma virada de página para a gente. E, com certeza, se a gente ganhar, as perguntas vão ser diferentes, o torcedor vai vir com a gente. É isso que a gente quer. A gente quer fazer um bom jogo para que a torcida acredite mais na gente e a gente possa virar essa página. Obrigado. Cara, eu sou fã do Luiz Fabiano e muito feliz de estar no elenco, eu poder participar. E acho que ele estreou muito bem individualmente, ele foi bem. Às vezes que ele participou do jogo, ele foi bem. Realmente, o time não estava num dia bom, mas eu acho que ele individualmente saiu bem, sim. Eu pude até cruzar para ele no gol do Rodrigo, ele cabeceou, o goleiro fez uma boa defesa, o Rodrigo fez o gol. No primeiro tempo, o Douglas cruzou uma, ele chutou, o goleiro fez um milagre também. Poderia até ser diferente, tá bom? Um a zero já ali, se ele faz esse gol, aí já ia mudar tudo, entendeu? Futebol é detalhe, então, respondendo essa pergunta, acho que ele foi muito bem, sim. Eu acho que, assim, depois que, não sei se foi um que foi para o Puskas, teve um brasileiro que foi concorrer. É, então, eu acho que é... É, e agora as pessoas estão olhando mais para o goleiro, né? De longe, o goleiro joga adiantado e, com a qualidade que a gente tem, procura fazer. Meu pai sempre fala comigo, olha o goleiro, olha o goleiro, eu nunca fiz um gol assim. Mas, é, quanto mais gol sai assim, acho que mais as chances do jogador começar a olhar para o goleiro. E, agora, também o goleiro vai começar a ficar mais ligado nisso, né? Agora, vamos ver. Faticando. Não, vai. Valeu, obrigado. Vai. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Tá bom. Valeu, agradeço. Obrigado, senhoras e senhores.